Quero mostrar uma matéria hoje de extrema importância para a nossa audiência auxiliar. Laerte é o nome deste, ele é um personal, é um professor de educação física, instrutor de academia, olha, judiação amigo Laerte, mas a vida a gente não tem o controle de muitos acontecimentos, principalmente aqueles irresponsáveis que não dependem só da gente. E eu estou dizendo isso porque o professor Laerte, ele infelizmente se acidentou, foi vítima de um acidente de trânsito e acabou tendo que amputar a perna. Perna essa que é ferramenta de trabalho, porque ele é um instrutor, ele é um personal, ele ajuda as pessoas a terem um condicionamento físico. E veja que nós aqui ainda temos um quadro, né, que o Paulinho, o Momento Fitness, e a gente tem convidado você que pratica o exercício, a mandar vídeo. Hoje, quando eu voltar do intervalo, eu queria muito que você me ajudasse a ajudar o professor Laerte. Queria muito. Essa é uma matéria que nós produzimos com o propósito de auxiliar o professor Laerte, que os amigos tiveram a ideia. É aquela modalidade de vaquinha, onde as pessoas ajudam para que ele possa comprar essa prótese. Sabe, vovô, quanto chega a ser uma prótese como essa? 128 mil reais. A pessoa, se não tiver o auxílio, ou do Estado, ou de amigos, ela infelizmente fica impossibilitada. 120 mil reais uma perna? Como é que você vai conseguir uma perna? Mecânica. A prótese mecânica. Me perdoe se a maneira que eu falo soa a grosseria e não é a minha intenção. Então, ele precisa do auxílio. E na matéria, a gente vai estar explicando como você, em todo o Mato Grosso, pode auxiliar. Eu só quero, Denis, que não seja a primeira e a última vez que a gente vai falar do professor Laerte. Eu quero que a gente passe a ter um hábito de quando atingir a meta, 128 mil, aí a gente para e comemora. Eu quero ser útil ao professor Laerte e à audiência que, graças a Deus, eu tenho. Vou para o intervalo com essa imagem de um guerreiro que quer continuar trabalhando e vai continuar. Ah, tá, professor. E eu já volto para poder ser útil ao senhor e à vossa família, meu irmão. Daqui a pouco vai uma matéria que tem tudo a ver com o teu quadro, com o que a gente está falando sobre incentivar as pessoas à prática esportiva. Mas também nós vamos precisar do coração generoso da nossa audiência. Esse é o professor Laerte, Paulinho. O professor Laerte nem sempre se locomovia dessa maneira, com essa prótese mecânica aí. Ele, infelizmente, sofreu um acidente de trânsito. E em função desse acidente de trânsito, ele se viu obrigado a amputar uma das pernas. A outra perna, à direita, você percebe que ele também já faz uso ali de um material para fixar, porque ela, infelizmente, teria dificuldade dele ficar em pé, de fazer ela ficar... Porque ele está forçando o som lá, né? Exatamente. O professor Laerte precisa da atitude bondosa que a maioria tem, de ser solidário. Ele e os amigos dele estão fazendo uma vaquinha, uma cota, para permitir que ele possa comprar essa prótese mecânica. É assim que fala. Essa prótese, Paulinho, ela chega a ultrapassar o valor de 125 mil reais. Não é fácil. Não é fácil, não. O professor Laerte, daqui a pouco, vou rodar a matéria dele, mas ali já está aparecendo o pix para a prótese, para auxiliar. Olha, 65, 99, 315, 63, 66. O 1, ele é sozinho quando é 1. Quando ele encontra mais 1, ele já cresce, vira 2. O 2 parece ser somente 2. Quando encontra outros 2, vira um 4. E é exatamente isso que nós precisamos. Mesmo um amigo na audiência dizer, eu só tenho 2. Ele vai encontrar outros 2 e vai auxiliar o Laerte a poder adquirir essa prótese. Então, eu tomei a liberdade de rodar antes do teu bloco, do teu quadro, porque tem tudo a ver, né, Paulinho? Sim, tem tudo a ver, Pop. E lógico que o pessoal que está assistindo aí vai estar ajudando aí. E olha o quanto ele se machucou. Você viu ali o braço, a quantidade de pontos que ele teve que tomar no braço. Sem falar o que está óbvio, né, Pop? Olha ali, a imagem mostra. Ele, infelizmente, teve que amputar a perna em função desse acidente de trânsito. E ele é personal, pô. É instrutor. As pernas são ferramentas de trabalho. E ele precisa continuar trabalhando. Daqui a pouco eu vou rodar essa matéria. E eu queria muito que você em casa pudesse me auxiliar a ajudar o Laerte, tá? Eu já disse ao Denis, essa não é a única matéria que vai ao ar hoje, não. Nós vamos atingir o valor com fé em Deus e temos, né, Laerte? Para que você possa restabelecer e voltar a transferir conhecimento. O Laerte. Laerte, queridão, Deus continue te abençoando. Esse foi o dia em que o Laerte sofreu um acidente de trânsito. E, infelizmente, em função desse acidente, ele tem que ter essa prótese. Esta perna mecânica. Me perdoem se eu sou grotesco na maneira de falar e não é a minha intenção. Ele, o amigo Laerte, está precisando do nosso auxílio. O Pix já está aparecendo na tela aí, ó. O Caio, que eu chamo de varão, ele fez um bate-papo e a senhora e o senhor vão poder entender e nos auxiliar ainda melhor. Play, vai. Eu já estou numa academia, ao lado desse aparelho de exercício. Mas não é para o que você está pensando. A história aqui hoje é outra e eu preciso de você. Aqui, ao nosso lado, o Laerte, personal trainer, formado em educação física. Só que quase que tudo isso daqui vira um pesadelo. Isso é tudo que ele mais ama. Mas, infelizmente, o acontecimento mudou o rumo da história. A história aqui hoje é outra e eu preciso de você. Dia 7 de dezembro de 2018 foi uma data que marcou, de maneira trágica, a vida dele. No bairro de Espraiada, em Cuiabá, ele estava na sua moto XRE, quando desenvolveu um acidente com uma caminhonete F1000. Infelizmente, o acidente acabou deixando sequelas muito graves. Ele que é formado em educação física, personal trainer, acabou praticamente tendo o curso da vida totalmente mudado. Depois daquele dia, passou mil e uma coisa, né? Sim. Basicamente, um recomeço. De todo o trajeto até ali traçado e agora, novamente, após o acidente, um recomeço. Literalmente, posso te falar. Depois daquele dia, você só se lembra que você saiu para trabalhar. Como que aconteceu? Do dia 7, que foi numa sexta-feira, eu lembro só que saí para trabalhar e ter dado duas aulas. Aí, após isso, eu estava indo para a terceira aula e aí já não me recordo mais, né? Que aí veio acontecer o acidente. As memórias as quais eu tenho hoje são quatro dias depois do acidente já, todo feito o procedimento, procedimento, uma cirurgia já de amputação e aí fiquei sabendo de todos os relatos, né? Um TCE, a lesão na C6 e na C7. Na perna esquerda, teve lesão também nos nervos fibular e no nervo... Perdão, no LCA e no LCP também, que é ligamento anterior e ligamento posterior. E a amputação, né? Fora o braço, que eu também quebrei em dois lugares, né? E aí, um dos médicos no dia que me atendeu, após já ter tudo acontecido, ele falou, você tem que levantar a mão para o céu e agradecer porque não teve lesões na região de pulmão, baço, fígado, né? Que dariam outro agravante, umas outras problemas futuros, né? Você é personal trainer, trabalha com isso, precisa do corpo para se movimentar. Como que ficou psicológico naquele momento? Rapaz, essa é uma pergunta que geralmente todos fazem, né? Na princípio, eu não tive uma reação tão, assim, de ah, porque estava sob efeito de medicamento e tudo mais. Então, essa ficha, ela foi cair depois de uns 4, 5 dias, ou, para não errar, 10, vamos colocar. Que aí eu consegui sentar e ter uma visão geral do que estava acontecendo, né? Que foi diminuindo o efeito da medicação e os médicos, conforme eu entrando ao quarto, eu perguntava, né? Doutor, quando eu vou voltar a trabalhar? Quando eu vou voltar a fazer as coisas que eu gostava de fazer? Ele falou, então, isso é uma coisa que a gente vai ver conforme você vai responder as cirurgias que a gente vai fazer ainda, né? Até então, tinha feito só a amputação da perna esquerda, que se for no mesmo dia. E aí, ali, então, surgiu aquela pergunta, o que vai ser? O que eu vou fazer? Como me manter? Não tem, assim, só quem passa e sente. Mas, graças a Deus, tive pessoas, né, que estão ao meu lado, que me incentivaram o tempo todo. E hoje tive essa reviravolta e hoje estou aqui pedindo uma ajuda para uma prótese. Essa prótese hoje, ela não é o suficiente para conseguir te ajudar. Você, pela tua profissão, para seguir mantendo. Deus te deu um presente, que é a Maria Antônia, que veio à tua vida depois de anos do acidente. É uma bebezinha linda que Deus presenteou o Laerte e hoje alegra os dias dele e da família. Mas, para que ele continue sustentando essa família através do emprego e do serviço, ele necessita. Então, não é algo de luxo, é algo de necessidade. É uma prótese nova. A gente falando de comodidade ou de ergonomia postural e tudo mais, vai melhorar a minha locomoção, o meu andar. O conforto para trabalhar vai ser um pouco melhor, porque eu vou sobrecarregar menos a outra perna, o outro joelho. Esse aqui, ela me atendeu até hoje, porque eu não tinha tanta mobilidade, andava tanto. Então, voltando ao mercado de trabalho e voltando a trabalhar, a exigência para ela foi um pouco maior. Então, ela veio se desgastar. Uma prótese que eu teria aí um prazo de 10 anos jogando alto, jogando baixo 5 a 6, ela veio com um ano de uso para o trabalho ao qual eu exerço, ela já veio oferecer o desgaste. E com essa outra, mais sofisticada, pode-se dizer assim, ela vai me atender para que eu possa fazer um deslocamento, um atendimento para um aluno com a melhor qualidade. E o Laerte, desde o dia em que a vida tentou passar uma rasteira, ele continuou perseverando, não parou, e hoje permanece nesta luta constante, né Laerte? E hoje contando com a ajuda de quem está em casa. Sim, aí um dos motivos maiores, pode-se dizer assim, como você já tinha mencionado, foi um presente que Deus me concedeu agora há pouco, que foi a minha filha. Então, me motiva mais ainda a continuar essa luta. E aí eu estou aqui, à frente às câmeras, quebrando uma das minhas, não digo nem limitações, mais medo, né, para pedir às pessoas que me ajudem a conseguir essa prótese, né, para que eu possa continuar esse trajeto ao qual eu tenho, não digo nem como profissão, mas como uma vida, poder prestar esse serviço. Para quem pode querer ajudar, qual que é o contato para o telefone, qual que é o PIX, se é o mesmo telefone, como que faz, Laerte? É 6599315-6366. Aí por esse contato, fala comigo e também consegue me ajudar. Qual o valor que a gente precisa arrecadar para conseguir essa prótese nova? 128 mil. 128 mil. Você está vendo? A missão é grande e você pode ajudar. É aquele velho ditado, né, se nós se unirmos, se todos nós conseguimos, com o pouco que temos, poder olhar para o próximo e poder ajudar, com certeza, muitos Laertens podem ser abençoados. Amém. Eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de estar colocando um pouco da minha história aqui e agradecer desde já a todos que colaboraram direto e indiretamente para que eu pudesse hoje estar na forma como vocês estão vendo aqui. Obrigado, Laerte. Ó, a Bíblia já diz, chorar com os que choram, também alegrar com os que se alegram. Agora, está na hora da gente chorar com o Laerte, para depois que a vitória chegar, a gente poder se alegrar junto. As imagens são de Christian Barros, apoio técnico Moisés da Costa, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Ô, Laerte, melhoras, viu, irmão? Melhoras. Tu, certamente, é uma pessoa muito querida, porque tão logo a gente colocou trechos da tua matéria, dizendo que iria ao ar, é impressionante a quantidade de mensagens de colegas, amigos, alunos, alunas teu, que manifestaram aí, dizendo que aí habita uma boa alma. E a gente acredita. Laerte, Deus continue abençoando, que dê tudo certo. Não haverá de ser a última vez, embora é a primeira que eu trato desse assunto, mas não a última. Vou voltar a falar até a gente conseguir esse valor. Até a gente conseguir esse valor, tá bom, irmão? Continua com Deus aí, tá?